É isso, a satisfação hein Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você veio pra fazer ou você veio pra apanhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Satisfação, ninguém vai ter O beat é tradicional Mac vai pegando, vai caixando, agora no instrumental Olha aquela roda, a band não proceder Um Big Mac, ela parece com você Aê, na disciplina Uma hora ela tá no outro, outra hora não tá em cima Uma hora ela cai E sabe mano que freestyle bom você nunca vai fazer Esse tipo de piada eu esperava Ainda mais o Mac é um cara decorado Até o primeiro que eu não tô fazendo meu pensado Ele quer me doar de gordo de planizado Sabe a diferença? Ainda por cima, vou provar você que gostou a piada A roda gigante dessa alegria Já sou assim, não tendo ser rima, eu sou palhaçada É só palhaçada Vou rimar no tio, essa que é a improvisada Roda gigante, eu sou verdadeiro Se o evento soubesse, eles nem gastavam o dinheiro Eu não gastava o dinheiro Amigo, para de rimar, faz um favor Amigo, vem até com dinheiro, é quem faz primeiro Esquece isso e eles, faz isso por amor Faz isso por amor Para de ser vítima e sim, eu peço por favor Sabe por que é essa que é a trilha? Sem o dinheiro você não vai dar sustento pra sua família O sustento pra família ainda tô Até porque eu garanto que eu rimo bem Se eu não ganhar sustento, fazendo o rap Eu tô no meu forno e eu trabalho E ainda vou rimar no trem Você vai rimar no trem E se não der certo, eu vou rimar também Aê, eu sou verdadeiro Mas você vai rimar no trem pra quê? Pra ganhar dinheiro A diferença, essa sensão Ele quer falar de eu cair em contradição A diferença de um perdedor pro campeão Prende não existe pra mim, isso não é opção Pra gente decidir o primeiro round Barulho pra Mikezinho Barulho pra Big Mike E aí, mano, vou fazer mais uma vez Mais uma vez Big Mike Mikezinho Pela plateia, Big Mike É isso aí, gente Jurados, três, dois, um Um a zero, Big Mike, certo Terminou, começa E aí, família Deixa cair, não, mano Ainda tem muito por ver Vem Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções Dinheiro é com sim Pare de perguntar Paga a dívida Isso vale planejar Esse dinheiro que você quer falar Solta apenas mata dinheiro Não deixa de dominar Amigo Deixa eu te contar uma verdade Eu já perdi muita coisa por dinheiro Aí comecei a valorizar a mensagem E antes dessa bola de dinheiro Vem parceiro Vem os parceiro Isso é hip hop Sentimento verdadeiro Na moral, agora eu me aplico Eu quero ser o seu amigo Mas eu quero que seja rico Aí, na moral Por isso eu vou rimar no tio agora No instrumentão Quero ganhar dinheiro Chega de mar De graça Não atrapalho Arte também é trabalho Eu também quero ser valorizado Quando eu faço isso é por corações Mesmo que a gente morra Eu sou o seu amigo Por que é amigo Pra todas situações Pra todas situações Por isso eu vou rimando agora nas canções Ouvindo uma ilha meidota Mas hoje eu vou te cobrar Se você for um amigo da onça Ei, eu não sou amigo da onça Me desculpa agora Eu vou cortar o seu pescoço Esqueça essa porra Mesmo que me reverende Não sou amigo da onça A onça tá no meu bolso Ela não tá no seu bolso No hip hop agora Se não tem esforço Amigo na humildade Mas isso é batalha de sangue Então esquece a amizade Esquece a amizade Mano, peraí que o Maxinho se atrapalha Quem viu a última batalha da aldeia Não é você que ia ser errado Manda amizade por batalha Não, não Não acho errado Mas eu vou rimar no improvisado Lá fora nós dá um rolê aqui no abrigo Mas aqui na frente é sangue Eu sou inimigo Barulho pra batalha Vocês vão me desculpar Mas eu não achei Terceiro round tem que ser 90% Tem que ser exclusivo Então mano Vamos pra votação primeiro Rapidão Barulho para se bater PICMAKE Vamo de novo PICMAKE Mike Zin Patéia Mike Zin Jurados Três Dois Um Terceiro round E aí Vai acabar com o mundo agora Vai acabar com o mundo Vamo lá Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP RIP Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Eu pego agora essa batida Representa o hip hop e também o MC Eu soube demais Eu não tenho dinheiro Também Você gasta tudo com comida Aê É a moral que eu ponho Mano, mano Você sabe que eu vou gastando Aqui nessa bet Eu sei que nós é amigo Mas mano eu não tenho tanto dinheiro Pra te fazer um bank Ei Não me faz um beck Só gasta com comida Eu posso gastar muito ou pouco Porque a comida é minha É melhor gastar dinheiro Com comida do que Ficar cuidando da vida dos outros Ei Aprende Amigo A lição que eu dou Agora não se esqueça Eu prefiro Do arregordo e feliz Do que você morrendo Pessoa da dor de cabeça Ei Não dá dor de cabeça Ele tá falando a zero Então essa rima esqueça Peço que agora consome Você come tanto Que tem gente no mundo Que tá passando fome Ei Eu não acho isso legal Mas isso daí É seu ponto analítico Eu sou só um ser humano Não dá mal Se tem gente passando fome É por causa dos políticos É Por causa dos políticos Por isso o freestyle Então sabe que agora Eu sou mítico Na moral Essa que é a arte Os políticos É um pau no cu Por isso faça a sua parte Ei Eu tô fazendo a minha parte Ao final das contas Tô ritando em Italém A minha parte Que eu tô fazendo aqui É esculpaçar na batalha E tá comendo velho Tá comendo bem Esculachar na batalha Não vai ajudar ninguém Aê Sinceramente Essa que é treta Que ajuda alguém Bota força na planeta Não vai ajudar ninguém Isso é normal Qual foi? Não levar a batalha Pro pessoal Acho que isso daí Que você falou Do engraçado Ele tá sendo um russo Porque tá sendo esculachado Vamos que vamos Que agora não tem jeito Só um vai passar Agora é terceiro round Gurizada Vamos decidir Então grita pra um só Vamos lá Barulho pra Mike Big Z Big Mike Plateia Big Mike Jurados 3, 2, 1 Big Mike Primeiro finalista A meia noite Você vai ver Já viu o brilho Que tem no meu olho É porque levei pra casa Uma mala de jeans Hoje em dia O meu pai acredita em mim Energia do...